Música 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 Eu não adoraria de para vida Música Eu não adoraria de esforçar Quando eu coloquei o meu amor Quando o tema i irá liga Eu não adoraria de Kollegen Música 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 Então, na minha vida, há um engenheiro Alex Mboma, a quem eu digo bom dia, é a Padzinteki, e depois eu vou adicionar isso aqui. Quando você está falando, você não precisa de uma planta, não precisa de uma planta, não precisa de uma planta. Mas isso precisa de uma planta. Mas isso precisa de uma planta. Humanismo é muito grande. Humanismo é muito importante. Mas isso precisa de uma planta. O que acontece? O que acontece? Tem que ter respeito ao Kofi. Contrair a uma pessoa que está sendo um grande ou um pobre. Mas o Kofi não tem mais um comportamento que tem. A cada forma que tem que ter uma planta em justiça. Na justiça e colar da procédção, Na 4 pena soka kombo ya Kofi e bimaga, Como comanditer, promoter ya makambu. Afer Gotesei, Kofi azana 4. Afer Nikimenga e Keina, Kofi azana 4. Afer Akoko, Kofi azana 4. Afer Ekipia Sendeni, O Na Kofi Nga Ka Fali. Kofi azana 4. Afer Akoko, Afer Bakali, Afer Al E. Afer Akoko, Afer Akoko e Kofi, E par respec, Fali aboa ya Kofi a Kerana Ekran. Rendez-vous comtikè Fali, Aza Namabengo kôte, Azala Kofi. Men, Bo Ben Gagayen, Engra, Engra, Engra En Pouli. E bongo só que lelo kofi a sali prisou Pase que fali aporta ki e plente Bino ba kongole o e mitu e peta Boko ben ga fali Engra élevé A la ninjiem puissance Brev, na telebino Ba extrai o yon a zi Na videu an de konangai Ingenieur Alex Boma Alor, wala na pesi Va mbote nengi Na mama bo boto Madun dupanzu Tokos Kongo telema Amanda Tokos Nasha Tokos Sami Kandolo Tokos Noko Tongo Itani Nouvelle abone Tse ke TV Amina Tadjara Tokos Garden Di Flev Anmari Kumbende Tokos Tse ke TV Wala nengi Wala nengi Boya zirik Namonibongo Rodo Rodrig de zirik Toujours s'appelle Kom jamen Di leka Bambi De zirik La taille de l'homme Manquin Et warrior certifié Alors To lana Alex ingénieur Check Tse ke TV Tse ke TV Tse ke TV Olha, eu conheci que a gente também. Além disso, eu devo ouvir todas as Klimasörperidades. Não não, eu esteve jume sec marsulitando. Porquê? Qual порa a gente se livre quandobird? Primeiro, eu a gente, eu não sei se recorrendo. De bye. Eu acho que eu expliquei coisas. e aí Eu vou dizer, porquê? me disse, quando tu vais me pedir a e a umaドora de uma moda restitua qualquer homem que a sessão e Crub vi, a sessão de Deus. Mesdence-nos só não tornou. Após a senha do pedaço, após anúniormente, há tantas pessoas que possam sermos, e se tornou sem o perdão. No, não vamos tentar grifir. No, não vamos tentar grifir a sessão de nós, e depois vamos ter nos dias, que nós vamos ter todos os portos, todos os portos que no mundo vai sermos mamí SoB, e depois eu não me souuremos com o Djo? o Senhor, o Senhor, o Senhor, o Senhor. é que o mundo vai, ele vai, ele vai, ele vai que ele vai. Como há uma equidade, tudo bem ou o mundo vai... Eu não vou dizer que quando não é o governo do Brasil, que quando ele fizer o número um, ele vai onde ele ou não se disse, mas não tem como se fazer. Como há uma equidade, tudo bem, tudo bem ou sua aventura, sabe como se falisse com a linha das coisas a fazer levote. Tudo bem ou seja batido com a wonderfulidade, sabe que a nossa família e a falidade. Tudo bem ou seja trabalhar com a batido... ela diz que quando ele vive na face de 60 pessoas, ele vive à direita, onde ele vive e inclusive. Ele vive em dizer que os jovens vivem vivo que africa em dias alemãs vivem no pésiculas e que o tipo não. Então quando o Vio vai no meio a luba-ra, ele vai te deixar de colocar em consideração. Mas nós fizemos porquê a ser maldito que o Wirom analise o quê. Nós fizemos porquê aев vamos ao dia. E porquê aqueles que vocês querem a igreja a gente levar vocês hoje? Nós temos apenas pasststrokBLE. Si vocês continuam com a igreja a partir para a igreja, eles estão gastos��니, ativados não são взять a resposta mas. Você vê se livre sobre as livridas ou valor People Gap料za, vou-na ver essa signals ali na parte do que tem a gente suffer você na conta do quadra, que o ouvida mas bem envolver o seu salão, Primeiro. apoi você começa a me ensai na parte. E professorINS que ficaram em arugleção aos vídeos no゚, não lembram até desOTE. Em Senin parte da minha beuta transferência, na passageira, bye to ya meu som�uísico. Você chega a assistir o seu salão, você chega a ouvir o seu salão. Falei o papas em salão, Falei assalala verram o mim. Pros amigus, eles disseram que não vão rodar o mim. Algunos deles disseram que vem a de sua grandeza. E Adjusta que o falei a inventado cobrado que Vão vir a de sua grandeza. Vão vir a de sua grandeza e futeu. Não, não é só não para. Vão vir a de sua grandeza. Então vamos lá. Não vamos lá no boleto ou no boleto a qualquer coisa. Nós vamos lá para defender a verdade. Nós vamos lá para defender a República Democrática do Congo. Nós vamos defender o Senhor como é falido ou não. Nós vamos cá para fazer isso aí da mesma coisa que fala. Você viu, nunca vamos lá para criar um braço, Então, vamos lá, vamos lá, vamos lá. porque eu izamos a descançישa o deserto na terra. Eu chamo 16h faziação diz que acabou de passear de 280m, em f rozmce que depois de 50 anos inualmente tem арres são deixadas, A pessoa conheciosa, ela começou a me Aberde, ou seja, eu tenho no mundo de me e de ver em da casa de gente, então eu tenho que fazer isso, porque eu tenho que fazer isso. Mas não há razões que eu já vim assim, eu não quero. Eu só não estou aqui, porque se eu não sinto um artista do mundo, mas antes eu não sei como a padrões tem, eu não estou aqui, eu vou ver o nosso país, e isso é falido. Eu não tenho a conferência de Deus como eu jamais, mas eu sou não estou aqui hoje. Aqui eu não vou falar. se refere ao meu aniversário na Cっていう falta interessei meu cartel é na C, meu mouse para a C, meu covê tinha meu aniversário na C highlighted na C. Falei afrutar na tua missão, na mão na minha... Afrutar a minha colega que a quem é carter lá em clientele, que fez aniversário de 4 x 3. Mas uma ofensa. Falou muita organização, que tem respeito, num mundo mundo, kepta em diap memories das vidas v habla fica namo. Falou hoje aichada já lembrou a conversar sobre essa missão, no mundo mundo como uma de problemas com a gente que o desafio dizia. para o povoar. Quem sabe se perguntam no bolão. Ele queria, por isso, estaria usando problemas com os felizes. Felizes nas indigmas de barra, Feliz nas pessoas, Feliz nas perguntas no bolão. E o primeiro é, eu vou responder as perguntas. A gente precisa saber. A gente não vai derrubar zero. A gente tem que falar no problema, já não vai derrubar zero. Para isso aí não vai derrubar zero. Não vai a dúvida não, não vai derrubar zero. Não vai derrubar zero. Faleu, não vai derrubar zero. Ou não vai derrubar zero. Então tudo vai derrubar zero. Apenas que o livro tem a palavra na palavra Falei para o problema Todo o caminho É falo de dois em avanço Que falo para o início do tempo Calei que em soa Falou não há problema Apenas que o livro Então, o dia Não é um problema Deu 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 a prair a motive a at a a a a a a a a E aí A gente se levou naquela emissão, fica assim que você acabou de acerir no cobo e que sai na tolma. A gente vai soutenar de fotos, você vai conhecer que sua filha tombe. A gente vai virar conta que você tem que iria morrer aqui. A gente vai me dizer que eu digo aos amigos que estão no cobo a carpaio a faria. Vamos, vamos tomar coisas não, vamos reconhecer que eles estão em batalha na fila de faia. Compre notar que os amigos que estão na mão, vocês estão batalhas e não vão ataca-me. Todos nós estamos muito bem. A gente, ela dizia mil vezes, ela dizia 90 milhões de vezes. Falei Poupa não perguntou para alguém que toque o ramo no internet. Jamais. Por conto, Falei Poupa se faz em uma cota o ramo. Falei Poupa não falo. Falei Poupa não falo. Falei Poupa não falo, pessoalmente, como isso é o que eu faço. Então Alex, eu não quero que você fale de uma ideia mal. Prez nunca acertou que ele possa citar o nome de Kofi Nibé no YouTube, na internet normal. Ele nunca acertou isso. Nós temos que ver como Prez faliu com a foto de Alexi, a ver que a foto de Alexi, nós temos que fazer uma foto de Alexi, nós temos que tirar a dignidade de Alexi, mesmo todo mundo, a ganado Alexi, e, se lembrou de seu exibir, a dorado que a gente tem um problema com a foto de Alexi, a ver que o mente não está problema com o Kofi Nibé. Mas ele vem para formar um a vida que ele vai ter feito para tentar 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 tentar. Então ele vai fazer uma foto de Alexi. Ele vai reconhecer que, depois ele vai fazer uma foto de Alexi, ele vai reconhecer uma foto de Alexi. Ele vai reconhecer que o Mãe vai ter feito na vida. A gente tem que ficar de muita hipotrasia. A gente tem que ficar de muita hipotrasia. Isso é preciso muito tempo. Eu vou trazer isso que são as coisas que eles tem. O que eles são os que eles têm. E eles falham. Eles são os que eles estão no espelho para eles. Eu vou fazer isso que eles têm. Eles estão se mantendo o formado de uma mulher. Então, vamos lá, vamos lá, vamos lá. é a bana fala que na abana não é uma casa eu vou fazer a vida no dia eu não vou atentir eu não sei que eu não tenho que não como jamais porque eu tenho que fazer parte da parte de uma pequena e ver a rambo fala que eu não sei que a que a ver rambo como ele disse, eu não sei que eu não sei que eu tenho que ter confiado em ver a vida de rambo eu não sei que eu tenho que ter uma vida de rambo e eu não sei que Nós falamos com uma faible, mas, nós falamos. Nós falamos. Nós falamos que nós falamos e não falamos como nunca. Então, o que nós falamos? Nós falamos com todos os que estão aí, porque nós falamos para um próximo, nós falamos com a ex-mama, ex-fem, ou a ex-mama também, nós falamos. Nós falamos com o tempo, Eles não se comprena que os seus olhos não se comprena até den títulos ou não se comprena a ninguém Porque eles ainda me奨ar Quando eu vou começar a o nível ou se traumatizar Quando eu vou fazer se eu derrubar ele no nome como por aí Eu vou fazer o que aquele que pode testar contra o seu pai Se voar Pelo que o pai não se comprena quando fazendo não, 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 s'il-vô-t-lhe, s'il-vô-t-lhe, os meu amoso, os meus nossos sentimentos em Deus, nós vamos perder a falha, vai ver tudo, se que não me tem que ter a consideração em Deus, nós vamos perder a falha, nós vamos perder a falha, nós vamos perder a vida, nós vamos perder a falha, o mesmo nome da cultura e a música, é a comérida. Você que me divísse atenção na audio, eu e me considerando silhe, s il vous plair. Eu clarei a Gino que eu concie de ver audio até, e já me tamo. Me contarei audio até, já me tamo, já me tamo, já me tamo, já me tamo, já me namorou dix-fois. Me contarei que tem audio até. Se eu verram, dois dois-je a fazer que se lhe pardonner, Ele quer dizer que não perdi que não foi! Não é que não foi o caminho a quem foi. O que foi? Quando ele disse que... Ele tem said que foi capaz de se entretenir. Assim que foi capaz de se entretenir e por de repente. Para que foi? Foi capaz de se entretenir. Foi de volta para sair para sair daquele time. Ai dêptado? A vida foi capaz de se entretenir e com a equipe. Didérmos também, o propósito, que foi capaz de se entretenir e com a equipe. Tito Eli, e vem a me sobrou na Sousa Macambo, jusqu'à na Nivoa, para destruir Família Fari. Me comprenez um pouco. Sa climatizou Fari lui-même, sa déronzou même psicologia a Fari. Heureusement, Deus é grande. Fari é talé jusque na que o Fasé, o Mó, o Mó, na Naye, na Noko. Moutaza, o Basa, Marambo, eu souviu na Biso Quadra. Na Nivoa Souto, eu comprenez na Nivoa Naye. Moutaza, o Basa, il y a Marambo, tu s'as dit, maman, eu moutou, boutou, eu souviu, eu souviu, eu souviu, eu souviu na Nivoa Souto, eu souviu, na Vida, vii, a Fari. Moutaza, na Basa, na Vida, vii, na Vida, vii, so Quadra. Pate, a Burene, mii, sa Nana, l'Uba Ngoa, preuze, avec beaucoup de respect, je vous demande pardon à l'Uba Marambo. Moutaza, o Basa, il y a Marambo, na Vida, vii, so Quadra. Tito na Nivoa, parce que mou, 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 réfléchir un peu, que fada, a Koumiti, na Nivoa, ake, po, eu fassé, tatouage, ake, maman, maman, na Naye, maman, djoa, tu, a l'euro, maman, maman, na Naye. C'est quoi, moutaza, moutaza, sema, tru, mou, e, moussa, vena, bisous, Quadra. Moua, bisous, e, lumi, no Dio, lelo. Non, tout à l'an, sereu. Moutaza, lumi, so Dio, lelo, so Dizan, o Dio a, fiateri, o Dio a, moua, ake, moua, fa, lina, ba, na Naye. Ba, nabakona, mousika, fa, lina. Vous savez, combien fa, lina, soufre. Yannouan ake, lelé, ake, moua, mousika, ake, na, na. Est-ce que, moua, ba, mou? Ouai, combien fa, lina, soufre. Moua, no, aïnoua, tout le temps, bobi, que, normalement, ba papa, tu, balina, ba, nabakona, ba, si, makas. Ba, nabakona, ba, si, balina, ba, papa. Généralement, c'est comme ça. Ma, mam, moua, bumbaya, ba, moua, ba, mam, ma, moua, ba, moua, ba, mabakosi. Ma, lena, venabissoko, rango, ba, re, si, sa, ou, kabo, la, fa, lina, ba, na, na, na. Assema, trouble, la, fa, lina, fa, lina, fa, lina, fa, lina, Ça peut, pas, longtemps. Howa! Afair de koko, minatotoko. Toujours venabissoko, rango. Amoni, ke, yannouan, mental, fa, lina, koua, toulina, lina, Eu quero tiverelo Frei lesniONG 와도 Olha só tudo mesmo 그럴 57 00 im segurança Todo ali o là minha pergunta Há me ter vinden Vou fazer umaпа com o que eu estou com a Não há bilhete Stele Colegre Selais Tumos de reconstrução Tumos que нек樣 Tumos de repensam Rafa Desses que eu tenho Ficou Estes que eu tenho uma SOla Que só é financier N Bourg Horn Que não Nós temos que prevenciar que todos os nossos irmãos morregenham também, mas não há nada. Nós temos que preencar a dizer que todos vocês vão fazer. Porque como eles estão a ouvir eles vão fazer uma oportunidade, eles vão fazer uma equipe de reissão, eles vão fazer uma loja, eles vão fazer uma festa e não é aposta. Na verdade, quando o povo estava torturando, era uma pessoa que estava torturando o povo. Mas, nos nossos amigos estavam no crime, e a vir uma pessoa que estava torturando o povo, a vir me acompanhando no Togo. Então, eu acho que o povo estava torturando o povo. Isso é isso, e isso é demonstra que o povo estava ali atrás de tudo. Então, olha-te a intenção de não dar nada, a gente que estava torturando. Então, olha-te a pensar que todos nós temos que falar isso, o comportamento do velho quando a me lembrou do zoológico é lá que eu vou mostrar no ar e blanco que a minha vida é melhor o velho o velho o velho que a feito as emissões no soi-disant no arroia na matalí trabalha para quem? cada dia na emissão na emissão ele não foi financiado pelo velho depois democracy era uma forma de destruir fali no arroz … o vigilante era cinco demissões a nos tre gossipos e tudo nunca temos um excelência então eu vou mostrar vou mostrar uma vez j still que o tempo legal eu tenho um excelência não eu vou mostrar uma taxお金 eu vou mostrar uma decepção que o tempo eu penso eu vou mostrar que eu posso o défendu кто fala, seja pesada, veio точно o wifi da gente, eles falaram pra ela, estava não B uw��vá bom. Mão esse brilho 17?! Nós as pensadas para 3 minutos para ele. Nós as pensadas para? Nós estamos em todos os dias para ele�시 Memorial. NFre lei para ela chegar na segra leva em sua vida e me diz que está lá no bisqueiro do spikeiro. Você diz que nas suas lapsas do antibiotic. Nós nós estamos no proactivo ou nesse sentido. Vou ser lécutiva, minha carreira fazia... Na verdade eu digo que antes de fazer uma emissão... Antes da media humana, antes da 90 milhões de emissões, você quer passar a uma nossa oportunidade, por favor, você quer sair com você. Você quer fazer e levar a sua vida. Você quer fazer na carreira, fazer uma equipe, você quer passar a uma outra. Não tenho começar a passar a uma ordem. Ou você quer fazer uma 화ação de tudo a vontade de fazer. Você quer fazer uma dica que você quer passar para você. O que aquele exilio está adicionado, não é só de confesção, mas a convidados novas. Por isso, quando eles disseram, eles disseram, eles não morreram, naquele que se alivine de glúte não morreram, eu não morreram, eles não morreram, nem recebem, mas a vó. Nunca não morreram, não morreram que sobo orando a brusa, mas a confesção, vamos dizer que aqui ele virou que há no mundo que vem aqui e que vem aqui, vamos dizer, vamos dizer, vamos dizer, vamos dizer que aqui ele vai estar bem preparado. Vamos alescerrar, vamos dizer, que aqui ele é claro que tinha para agora, vamos dizer que aqui eles drawingam, vamos dizer, vamos dizer, então isto significa a gente não vai ter na cada igreja que a fé e-posição gente só vai tomar a gente não vai tomar eu não vai fazer na esquerda na segunda a gente não vai não vai ter a gente não vai fazer a gente não vai ter que a gente te deu bien deforme É assim que o Pio Dio diz o que ele falou sobre a polícia. Ele falou que 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 ele falou. É verdade. sobre o poder de atirar atenção no tenho a valorização falso que các bạn geteja a関 o e atirar 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 it do o é o 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